E é, manos, de boa é o seguinte, rapaziada. Tamo aqui no Anime Order of Defense, bom, meus amigos? Hoje estamos aqui porque, como vocês sabem, recentemente o Anime Order of Defense atualizou e nessa transição vieram diversos e diversos novos personagens, tá ligado, cara? E hoje tamo aqui pra, basicamente, ver um desses novos personagens que vieram, tá ligado, rapaziada? Que, no caso, é basicamente aqui, rapaziada, o Pride of Leon, que, no caso, seria aqui o Scannou Linanatsu no Taizai, cara. Assim, a gente teve aí agora, mano, basicamente o primeiro personagem de Nanatsu no Taizai aqui no Anime Order of Defense, tá ligado? E resolveram adicionar aqui, basicamente, o Scannou, tá ligado, mano? E falar pra vocês que eu espero mesmo, de verdade, que ele esteja muito, muito bom, tá ligado, cara? Por ser, basicamente, o Scannou e também por ser o primeiro personagem de Nanatsu no Taizai que adicionou aqui no jogo, tá ligado, cara? Mas a gente vai saber isso aqui daqui a pouco, tá ligado, cara? Entretanto, rapaziada, antes de testar o personagemzinho e tudo mais, mano, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar com moral. E agora sim, bora que bora, tá ligado, cara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapaziada, pra ver os status dele. Mas, se eu não me engano, ele já tá no máximo, realmente, já tá aqui no level máximo. Inclusive, pelo que eu tô vendo, ele começa aqui com o Flame 2. Então, ok, em relação aqui aos seus status, tá tudo padrão. Então, beleza, né, cara? Agora, mano, é literalmente a gente só entrar aqui no bagulheste de Event Trainfield. E, cara, testar aqui o Scannou, tá ligado? Pelo que eu vi, rapaziada, eu recebi alguns spoilers, tá ligado? E, aparentemente, rapaziada, além do Flame 2, ele tem aqui o Rise Attack, tá ligado? Essas são as muitas coisas que eu sei, né, mano? Então, vamos conferir agora na prática, tá ligado, cara? Pra ver se ele realmente tem aí o Tower of Attack. E se ele tá bom, né, mano? Então, isso aí, cara. Vamos ver, mano. Bom, rapaz, de dia, a gente tá aqui na área de Dream, tá ligado? E, obviamente, estamos aqui com o nosso querido Scannou em mãos. Inclusive, pra poder colocar ele, a gente gasta aqui, basicamente, 2K. E, pelo que eu vi, dá pra gente posicionar aqui 3 dele, tá ligado, cara? Inclusive, rapaziada, por quando ele é LR, tá ligado? Ele não tem evolução, tá ligado? Ou seja, é apenas esse aqui e acabou, tá ligado? Então, espero realmente que ele seja forte, tá ligado, cara? Mas, beleza, dando olhadinha aqui em sua modelagem, rapaziada. Já é o Scannou aqui boladão, tá ligado, cara? E tá com um Sol, literalmente, aqui em sua mão. E o Martelo Vita aqui, tá ligado? Que era Martelo Bar Machado. Eu não acho que é Machado, tá ligado? Inclusive, tá aqui o bagulhete dos pecados capitais aqui nas costas dele, tá ligado, cara? Muito, muito foda, tá ligado, mano? Mas, beleza, né, cara? Vamos dar olhadinha aqui agora em seus ataques e tudo mais, tá ligado? Como eu tinha dito, aparentemente, ele começa aqui com Rise Attack. Então, beleza. Inclusive, ele começa aqui a Fowler, cara. Traiçante, traiçante. Mas, enfim, vamos taca ele no primeiro ou segundo upgrade, que sempre aumenta aqui apenas damage e range. E, ok, já tô dando aí 12 mil de damage, 6 segundos com 46 aqui de range, né, cara? Vamos vir, então, invocar um inimigozinho aqui pra gente ver qual é que é que é que seu ataque, tá ligado, cara? Eu suponho que ele deva, tipo, girar com o Machado, tá ligado? Literalmente, foi o que ele acabou de fazer, mano, beleza. Aparentemente, então, o seu primeiro ataque consiste em girar aqui o Martelo Rita barra Machado Rita. Eu não sei exatamente o que é, mano, mas eu vou chamar de Machado Rita, porque pra mim isso aqui é o Machado, tá ligado? Então, bom, ele basicamente gira aqui o seu Machado, mano. Pelo que eu entendi no seu primeiro ataque, tá ligado, cara? Aliás, esse sol tá aqui à toa, né? Porque ele não tá fazendo nada, mas... Olha o que eu tô vendo aqui, ó. Ele gira e quando ele gira ele ganha ali um pouco de Rise Attack, tá ligado? Entretanto, mano, Rise Attack dele tá baixo, hein? Tá bem, bem baixo, tá ligado? Mas, ok, vamos ver aqui de novo mais uma vez aqui. E, bom, aparentemente é isso. Ah, na verdade, cara, só um bagulete... Ah, ok, só um bagulete de fogo, só que eu acho que já é do Machado, tá ligado? Eu não acho que seja algo a ver com a outra mão dele aqui, não. Vamos ver, ó. É, aparentemente é só com o Machado mesmo, tá ligado? Daí ele já solta aqui os bagulhos de fogo, né? Então, beleza, então, rapaziada. No seu próximo upgrade aqui, mano, ele já vai ganhar um novo ataque, que é esse Sum Force. Vai virar aqui o Line e vai aumentar a damage range. Então, ok, tá calmo. Ele tem mais um, dois upgrades e ok. Agora ele tá com o bagulhete aqui de Line, então, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em seu novo ataque, tá ligado? Agora eu realmente não faço a menor ideia de como vai ser o seu ataque. Ok. A partir de agora, aparentemente, ele tá arremessando o Sol, mano. É isso? Cara, é literalmente isso, tá ligado? Ele pega a mão que ele tá aqui com o Sol. Sol, entre aspas, né, rapaziada? É um poder de fogo aí, né, mano? Mas a gente pode chamar de mini Sol, digamos assim, tá ligado, cara? Então, no caso, ele pega aí o tal mini Sol e literalmente arremessa aqui, mano, nos NPCs, tá ligado, cara? Inclusive, não tá causando flame, né, mano? É. Tipo, é ataque de fogo, só que não tá causando flame. Acho que é só no seu último preto que ele causou flame, né? Os caras colocaram aqui ele com Rise Attack, cara. Até o penúltimo, daí no último, acho que ele vai causar aqui o bagulhete de flame, tá ligado? Então, beleza, né? Deixa eu ver se eu ataque mais uma vez. Já pra gente tacar ali aqui o próximo, né, cara? Vamos ver aqui mais uma vez. Ele tá lá parado, ele arremessa aqui. O bagulhete de Sol, né, mano? Então, beleza. Então, vamos dar com esse próximo upgrade, rapaziada. Que ele vai ganhar aqui o Pride of Liam e vai virar aqui basicamente circle, aumenta damage e range e um pouquinho de SPA, tá ligado? Então, ok, tá calmo. Daí agora ele começa aqui a pegar aéreo. E ele tem mais um, dois upgrades. E chegou aqui em seu máximo, tá ligado, cara? No caso, no máximo, ele mantém aqui como circle, tá ligado, cara? E ganha aqui a paradinha de flame 2. Ou seja, se a gente quiser testar o raid attack dele, a gente teria que deixar aqui no upgrade, rapaziada. Oito, né, mano? No caso, no upgrade, sete. Daí o oito, ele já pega ali o bagulhete de flame 2, né? Então, ok. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em seu ataque, mano. Ó, bora ver qual é que é o seu novo ataque. Aparentemente, ó, o seu novo ataque consiste em, literalmente, meio que arremessar o sol pra cima e meio que bater, mano. Como se fosse pôr de ping-pong, tá ligado, cara? Como se fosse, tipo, uma raquete, literalmente, tá ligado, cara? Olha aqui, ó. Ele joga o sol pra cima e depois bate aqui com o Machado Rita, tá ligado? Deixa eu ver aqui de novo, cara. Pra ver se é isso, né, mano? Aparentemente é isso, ó. Ele carrega... Ah, na verdade ele nem usa o sol da mão, mano. Ele já carrega o Machado Rita, cara. E aí ele, mano, o sol arremessa, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Só no sol da mão dele? Ah, só no sol da mão dele. Tipo, o sol é teleportado, digamos assim, pra cima e aí ele bate com o Machado, mano, e o sol vai junto, né? Interessante, interessante, mano. Só que assim, eu esperava mais, rapaziada. Eu não vou mentir, mano. Escanor, tá ligado? Um dos personagens, se não, um personagem mais forte de Nanatsu no Taizai, tá ligado, cara? Realmente, cara, eu esperava mais, rapaziada. Eu esperava bem, bem mais, tá ligado, cara? Ele tá aqui com o rangezinho até que interessante. Não tá nem tão grande, inclusive, o range. Entretanto, esse bagulho aqui de circo complica ele, mano. Se ele se mantesse aqui, tipo, full away, cara, com algum ataque em área aqui, mano, que pegasse essa área toda, ele até que seria bem útil, tá ligado? Só que do jeito que ele tá aqui, realmente, mano, tá bem mediano, digamos assim, tá ligado? Acho que até o Yugi tá mais forte que ele, mano. Mas, ok, dando uma olhadinha aqui, rapaziada, pelo que eu entendi, quando ele arremessa o ataque, causa essa explosãozinha aqui, que inclusive tá bem parecida aqui, mano, com aquele outro ataque do Jogamesh, né? Que eu tinha mostrado pra vocês, que é um que ele faz de portais aqui em volta dos NPCs. E meio que explode tudo, tá ligado? É, tá bem parecido, mano, mas, enfim, vamos ver aqui qual é que é do Scanor sem nenhum tipo de buff, rapaziada. Hum, ok, Scanor sem nenhum tipo de buff, de raise attack, nem nada. Tá dando aqui 81.9k, né? Basicamente, mano, 80k, digamos assim, tá ligado, cara? E ele com o buff aqui da Idol, deve aí ir pra uns 250, mano, menos que isso. 185 mil aqui de damage, basicamente, tá ligado? Bem, bem fraco ainda. Entretanto, ainda temos o buffzinho aqui do All Might, né, cara, pra atacar nele. E, bom, basicamente ele com o buff do All Might vai aqui pra quase 260 mil de damage. Entretanto, ainda tá fraco, tá ligado, cara? Ainda tá fraco, mano. Tem o Flame 2, rapaziada, que é interessante. Só que, assim, ainda tá fraco, mano. Realmente, damage dele tá bem baixo, tá ligado? Mas, ok, vamos ver ele aqui agora com o seu raise attack no máximo, tá ligado? Acho que ele vai ficar aqui um pouco mais forte do que isso, tá ligado? Pelo menos eu espero, porque papo reto, mano. Ele não tá, realmente, tão forte quanto ele deveria estar, rapaziada. Ele realmente não tá, mano. Aliás, deixa eu ver ele aqui também com o buff do Merlin, né, mano? Ele sai aqui de 76 de range pra muito provavelmente uns 115 no máximo, mano, 110. Nem isso, cara, 106 aqui de range, tá ligado? Olha, tá com damagezinho baixo, tá ligado? Rangezinho não tá lá, essas coisas também... Hum, é, complicado, hein, rapaziada. A única coisa boa é que ele pega aérea, mas de resto, realmente, mano, tá difícil, hein, Scano? Tá difícil, vou te falar, cara. Tá fácil pra tu não, mano. Mas, beleza, deixa eu invocar aqui uns carinhas, rapaziada, pra gente poder, né, mano, pegar o raise attack dele máximo aqui, né, cara? Bom, rapaziada, aparentemente, ele chegou aqui já em seu raise attack máximo. Sinceramente, eu esperava até mais do raise attack também, tá ligado, cara? Porque, mano, vocês tão vendo aqui que o DMD dele tá em 162 mil. E se eu tacar um monte de NPC aqui, vocês vão ver, ele realmente chegou aqui em seu raise attack máximo, tá ligado? Entretanto, cara, ele sem raise attack nenhum já tava aqui com 81k, tá ligado? Tipo 82 mil, então ele só upa de 82 até 162 mil. Cara, continua bem, 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 bem fraquinho, tá ligado? Mas, ok, vamos testar ele aqui agora com o buff da idol, rapaziada. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 328 mil. A partir de agora, ele já começa a ficar aqui um pouquinho melhor. Se esse 328 mil dele fosse o dano dele padrão, sem nenhum tipo de buff, apenas com raise attack, digamos assim, estaria bom, tá ligado? Porque daí com o buff da idol, ele iria pra mais ou menos uns 700k. Daí a gente tacaria também o buff do All Might e ele iria pra mais ou menos uns 800 a 900 mil. Só que, cara, eles já estão indo aqui até 460 mil. Na verdade, rapaziada, esqueci do último upgrade, né? Que ele aumenta um pouquinho aqui de damage. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora de novo, cara. Aquela versão seria, então, no caso, tipo, a versão sem a gente aplicar meio que o último upgrade, tá ligado, cara? O bagulhete de flame, né? Então, com o bagulhete de flame aplicado, ele consegue chegar aqui no máximo em 180 mil de damage com raise attack no máximo. E com o buff da idol, ele vai ficar fazendo a mesma coisa, sinceramente, né? Não vai mudar tanta coisa assim, não, mano. Mas, bom, dando uma olhadinha aqui nele, mano, ele vai aqui pra 403 mil de damage apenas com o buff aqui da idol, cara. E com o buff da idol, mais o buff aqui do All Might, ele deva ir aí pra 500k. Realmente, mano, 565 mil aqui de damage, rapaziada. Notas para o personagem, cara. Range dele poderia ser maior. Tá com range ok, só que poderia ser maior, tá ligado? Damage dele tá baixo. Não vou mentir, tá baixo. É o Scanor, cara. Scanor tá com 565 mil apenas de damage, tá ligado? Devia tá com muito mais, mano, tipo 1 milhão e meio, no mínimo, assim, tá ligado? Mas, beleza. Flame Deus dele compensa e ele bate em aéreo, tá ligado? Entretanto, o bagulhete dele de ataque de cerco, então acaba complicando aqui um pouco a nossa vida, tá ligado? Mas, enfim, é mais um personagemzinho aí de elemento amarelo pra gente ter no jogo, né, cara? Vai que a gente precisa ir pra algum modo, né, mano? Mas, enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Se vocês gostam, se vocês curtiram, bom, deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. Valeu. Falou. E foi.